Olá, estamos aqui na rodovia 158, na BR-158, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, onde vamos conversar com o policial rodoviário federal Petini, que vai nos trazer mais informações sobre a situação dos acessos aqui de Santa Maria e região. Tudo bom, policial Petini? Quais são os acessos que estão trancados hoje e quais já estão liberados aqui em Santa Maria e demais acessos da região? Boa tarde, tudo bem? Então, a gente tem na região quatro vias federais principais, então, fazendo aqui um giro inicialmente, a BR-287, da região da fronteira lá, que passa por São Pedro. Após São Pedro, antes do município da Mata, na várzea do rio Toropi, lá tem um bloqueio total, então, a 287 em direção a Santiago, ali em São Vicente, está completamente bloqueada porque uma ponte cedeu, então, aquela BR ali, ela só pode ser utilizada até São Pedro do Sul, a partir daí não tem mais como passar. Mas para o Sul, então, caminho importante, 158, que é a faixa de Rosário, essa rodovia está totalmente desbloqueada, né? Esse é o caminho mais livre que nós temos no município hoje, saída e chegada de Santa Maria, para veículos pesados que vêm da fronteira, então, a 158 está completamente liberada. Ela chega lá na BR-290, próximo de Rosário, e nessa BR-290 ela está também totalmente liberada, desde Uruguaiana até quase Eldorado, na região metropolitana, a partir de lá ela tem bloqueio, não tem como chegar em Porto Alegre pela 290, mas todo o restante do trecho dela está liberado. Continuando o giro aqui, a gente vai para 392, nossa rodovia que vai à faixa de São Cepé, passa para São Cepé, Caça Pava do Sul, ali nós temos apenas um bloqueio parcial, em meia pista, na verdade, não é um bloqueio, é um par e siga, então, qualquer tipo de veículo pesado, leve, estão passando, hoje na 392 foi refeito a parte da cabeceira da ponte, que havia cedido, então, está totalmente liberada, mas com um sistema de par e siga, ali no Paço do Verde, que chama, né, que é na várzea do rio Vacacaí, então, nessa região. O nosso principal problema hoje vem aqui a ser na BR-158 mesmo, região da Serra, onde nós temos dois pontos de bloqueio, bloqueio, assim, dois pontos que caiu, parte da rodovia, mas o bloqueio, ele é feito num trecho desde Val de Serra até aqui Santa Maria, é um trecho bem longo, que a gente consegue filtrar os veículos, por quê? Esse trecho está totalmente bloqueado, né, porém, para situações emergenciais, situações dos veículos que estão sendo utilizados nas próprias obras, ou então, em resgate, ajuda humanitária, essa passagem, ela está sendo, ela está ocorrendo de forma controlada, porque nós temos uma obra grande no meio do caminho, por vezes teríamos que parar a obra e é melhor que a gente dê continuidade para essa obra. Então, o que está acontecendo, por exemplo, caminhões que vêm da região norte, né, de Cruz Alta para cá, com mantimentos para mercados, para abastecer a região, eles aguardam lá na região de Val de Serra, né, que é o último ponto, que é o primeiro ponto de bloqueio lá, eles aguardam lá e a partir de lá, esses caminhões vêm com escolta da PRF, formam um comboio de diversos caminhões e a gente consegue transportar eles para poder passar de forma controlada por esses pontos de bloqueio aqui, que é o, um é no chamado região do quilômetro 23, que é o nosso quilômetro 306 da BR, que é o primeiro buraco ali, o primeiro local onde cedeu, e depois aqui próximo do nosso posto, que também cedeu, então esses locais a gente tem que controlar sempre a passagem. Fora esses caminhões, o restante, caminhões, veículos pesados, totalmente bloqueados, veículos leves, trânsito liberado até Itaara, mas de Itaara para Santa Maria, então bloqueado, só passa realmente essas situações. Veículos oficiais de resgate das instituições, né, sejam forças armadas, segurança pública, saúde, algumas situações emergenciais que venham a falar com a gente, mas o pessoal, assim, simplesmente tem casa de um lado, de outro, quer passar, não tem como passar, nem veículo leve, tá? O desvio é por São Martinho da Serra para veículos leves, então chegou em São Martinho, entra lá antes de Evaldo Serra, vai entrar numa estrada de chão, vai passar pelo município de São Martinho da Serra e entrar em Santa Maria, então esse é o caminho livre para veículos leves. Caminhões que não sejam esses de ajuda humanitária, ou que estejam trabalhando nas obras, esses precisam fazer o desvio por Cruz Alta, região de Santiago, Santiago desce até Alegrete e daí vem pela 290, entra pela 158 para Santa Maria. E esses bloqueios parciais ou totais, existe uma previsão, assim, de forma bem geral, para quando essas pistas vão ser liberadas? É, aí, conversando com o DENIT, né, que essa é a responsabilidade deles, mas está sendo feito de forma até bem acelerada, que esse é onde é o maior, aqui, próximo do nosso posto, aqui em cima, um pouquinho antes do Corujão, para quem conhece a região, ali está sendo feita a obra. Tem-se uma perspectiva de, pelo menos, quem sabe, num curto espaço, conseguirmos liberar de forma parcial alguns veículos leves, mas ainda assim não temos previsão, então, por enquanto, está bloqueado ainda, no dia de hoje está bloqueado. Quem vai nos dar uma previsão melhor é o DENIT, mas, por enquanto, como é uma região que precisa de muitas cargas de pedra, ainda vai demorar. O outro, outra parada, outro ponto de bloqueio, mais lá para cima, na região do quilômetro 23, que chama localidade de quilômetro 23, em Itara, ali, recém iniciou a obra também, um local que está bem complicado, ali está em meia pista, mas está passando veículos leves de forma normal, ali. Então, ali, acredito que vai demorar mais ainda. Então, assim, não se tem uma previsão de liberação total dessa pista, de forma alguma, né? Tem algumas perspectivas dele, quem sabe, parcialmente, aos poucos, e liberando, mas aí vai depender também do tempo agora, que está chegando, que se chover, vai parar a obra, e para o pessoal também entender, a gente não pode liberar as caminhões, porque toda vez que vai passar caminhões, tem que parar a obra, e é melhor que essa obra termine logo. Então, a gente não pode liberar o trânsito na passagem. A orientação da PRF, que a gente acompanhou pelas redes sociais, era para as pessoas utilizarem o mínimo possível as rodovias, somente, estritamente, o necessário. Mas e quem precisa utilizar? Quais são os cuidados que a PRF orienta os motoristas para ter, nesse momento, pós fortes chuvas aqui em Santa Maria e região? Bom, primeiro, temos a primeira questão, que é as rodovias em si, por si só, elas se degradam com as períodas de chuva. Então, as rodovias que forem liberadas, com certeza, vão apresentar buracos, vão apresentar falhas. Então, esse é um primeiro cuidado importante. Segundo, se não for estritamente necessário, não utilizar. Não utilizar. Fica em casa, tem contato, eu tenho meu familiar lá, em Itaara, por exemplo, aqui, eu preciso ir. Não, se precisa mesmo, faz o desvio para o São Martinho. É imprescindível? Lá tem comida, lá está tranquilo, não está sozinho, ou não precisa ir. Não é o momento, né? Ah, só porque eu quero visitar meu pai para ver como é que ele está. Mas tem contato telefônico? Ele lá não está sozinho? Não precisa, né? Todo mundo tem, a gente escuta todo dia aqui, várias pessoas que tentam ir, às vezes, em um local ou outro, simplesmente porque estão ali com saudade ou algo assim, que não é o caso nesse momento, né? A gente tem que ter muito cuidado. Todas as rodovias que estão em obras estão sendo utilizadas por veículos pesados, e muitas vezes veículos de emergência que acabam passando em velocidade ou então veículos pesados. E qualquer outro veículo vai atrapalhar, e se não tiver cuidado, pode dar um acidente bem grave, além de todos os obstáculos já, buracos que está tendo aí na pista, tá? Então, fica em casa o máximo possível. Temos aqui a situação de alguns ciclistas também que às vezes querem passar. Não é o momento de passar nessas regiões que a gente está com obra. Tem máquinas grandes, perigosas, e quando vê, dá um acidente com um ciclista, com alguém, por bobagem. A gente sabe que nesses momentos, né, um desserviço que acontece são as fake news, né, as notícias mentirosas. Quais os canais oficiais, né, que a população que estiver em dúvida pode acessar para ter mais informações, né, sobre os acessos, sobre as rodovias, né, tudo o que envolve a PRF? Bom, primeiro, quanto à nossa região aqui, né, a gente tem uma ligação direta com todos os veículos de mídia aqui da região. Então, a gente sempre está abastecendo isso com as atualizações. Então, primeiro, confie, né, aqueles sites ou TVs, jornais, que vocês já estão acostumados, conhecem, que ali está sendo publicado o que a gente repassa. Muitas vezes passa um veículo que a gente escoltou e aquele veículo diz, ó, está passando, e aquela mensagem se espalha como, ó, estão liberando lá na serra, estão liberando. Não, tenta se informar, não é que estão liberando. Uma situação específica foi autorizada a passar por uma ajuda humanitária, ou por uma emergência, ou por alguma outra situação. Então, procure isso. Temos os canais da PRF, principalmente o PRF oficial do Rio Grande do Sul, PRF-RS, que ali também são publicadas muitas coisas. E temos um site hoje, na verdade, é o próprio Google Maps, tem um link que tem os bloqueios mais atualizados pela Defesa Civil, pela PRF, pela Rodoviária Estadual, estão todos lá naquele link do Google. Google Maps. Eu não sei, Policial Petini, se você teria mais alguma questão, acha relevante, para trazer para a população de Santa Maria e região? Bom, primeiro, né, a gente entende, entende todas as situações que as pessoas alegam, que precisam, às vezes, ir num local ou outro, mas não depende apenas da gente, não depende da gente. As pessoas precisam entender que não é o momento, se não está ajudando, se não está realmente contribuindo, resgatando, levando ajuda para alguém necessitado, não é o momento de sair, não é o momento de sair. As empresas, elas sabem disso, precisam resolver, ah, se tem funcionários em Itaara, mas tem em Santa Maria, trabalhe com o que tem em Santa Maria, deixa, não tenta forçar esse tipo de situação para passar, ou então utilize o desvio oficial que tem, que é para o São Martinho, que dá bem para passar cá os leves. Mas a principal recomendação é essa, fica em casa, não tenta ser curioso, querer ir ver, que acaba atrapalhando o local das obras aqui, uns 5, 8 acontece, às vezes, de alguém curioso de bicicleta, a pé tentar ir ali, daqui a pouco você machuca, e não tente forçar a passagem, não tente sair de casa e passar nessas rodovias sem necessidade, que vai acabar atrapalhando muito, principalmente as obras. São vários caminhões com carga, carga pesada, de pedras que estão passando devido à urgência, eles estão passando, muitas vezes sem lona, porque é próximo da pedreira e precisa passar nesse momento e acaba dando um acidente. Então, quanto menos atrapalhar para nós hoje, é melhor, cada usuário que usa a rodovia sem necessidade, está atrapalhando no momento uma obra ou, às vezes, um desvio, um pareciga criando uma fila longa para, às vezes, um veículo de emergência que poderia passar estar lá trancado por causa de alguém que não tinha necessidade, está ali atrapalhando. Tá certo, então. Muito obrigado, policial Pitini. Então, fica aí a dica da PRF procurar se informar através dos veículos oficiais, veículos tradicionais, também através dos contatos do site da PRF e outros contatos oficiais da Polícia Rodoviária Federal e procurar utilizar as rodovias somente se tiver estrita necessidade. Senão, é muito importante, nesse momento, ficar em casa para não atrapalhar nem o trabalho da PRF e também nem o trabalho da reconstrução dessas rodovias. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto